em Manaus. Começa agora o programa do general Silvio Lula, Ricardinho Vice, trabalhar e cuidar. Sou casado há quarenta e dois anos com a Nádia, temos três filhos, Tiago, Saulo e a Natália, Saga casado, tenho dois netos, Gabriel e a Luísa, são soldados na família agora. Nossa história começa numa reunião, numa festa de, na base aérea de Santa Cruz, né? Base aérea. Se conheceu, não nos casamos de imediato, ficamos num período, uma decisão tomada em três meses, nos casamos e seguimos. Eu não podia escolher o marido melhor pra ser pai dos meus filhos, porque ele é simples, ele é amigo, sabe? Ele é muito presente, ele é muito companheiro. O significado de família é porto seguro. É poder você saber que pode desbravar o mundo, é você poder saber que pode voar, mas em algum lugar desse mundo você tem um porto pra voltar, onde você pode se abastecer, se reabastecer e se engrandecer de valores e se reencontrar. Nós somos muito leais, uns com os outros, a gente sempre teve transparência e segurança, ter um porto seguro. O meu pai, ele sempre respeitou as nossas escolhas, sempre orientou com o exemplo, mas ele sempre respeitou. E mantemos a nossa união, essa força que me dão, tem a minha família aqui, que tá aqui, tá comigo, me apoia. Bem mais caro que é manter essa unidade, que isso nos fortalece. É saber que onde tiver, um apoia o outro e apoia mesmo. Uma vez eu não tomo nem conhecimento, já foi tomada a decisão, ali resolveu o que precisava ser urgente, eu sei que você vai apoiar, ainda tá resolvido. Eu decidi o bem, tá feito, e a hora oportuna ela é essa, tá feita. Quando eu penso no pai, eu me vi a cabeça imediata, né, a figura de um pai amoroso, um pai presente, um pai preocupado com a família. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, não mudem nada, não mudem nada, mantenham o que sempre foram, eu tô nem sendo as pessoas que são, filhos queridos, netos, esposa, eu tô nem sendo que foram. Eu, eu me sinto muito feliz de ser parte dessa família, de eu ser me dado essa família e a passagem pela terra. Vote no general, vote 22, propaganda eleitoral gratuita, prefeito general Silvio Luna, Ricardinho vice, coligação Foz em primeiro lugar, PL, PSD, Republicanos, Novo, PRD, Solidariedade, CNPJ 56, setecentos e vinte, dois oito um, zero zero um. Depois de enfrentar calúnias, mentiras, difamação, tudo que é tipo de ataque sujo, saiu o meu deferimento, o meu registro como candidato. A papelada tá toda em ordem agora, iguaçuenses. Vamos nos unir pra consertar essa cidade, mas vamos fazer disso uma das melhores cidades do Brasil, pro seu povo e pra quem nos visita. É o momento, é a hora. Viva Foz do Iguaçu. Sejam nós perfeitos. Eu lembro da época boa. Pra tua força, nós contamos com vocês. Vote em um realizador. Paulo transforma sonhos em realidade. Centro de convivência Érico Verício. Centro de convivência Leonel Brizó. Centro de convivência Tarcisa Nata. Centro de convivência Arnaldo Isidoro de Lima. Centro de convivência Francisco Buba. Centro de convivência Clóvis Cunha Vianna. E vem aí, oito novos centros de convivência em toda a cidade. Conte conosco. Eleitor de ser há muitos anos, viu? Viu? Eu, candidato. Vamos melhorar essa cidade. E viva Foz do Iguaçu. Viva! Paulo MacDonald, prefeito Tiago Kodama, vice onze. Propaganda eleitoral gratuita. Coligação Viva Foz do Iguaçu. PP, podemos agir. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita. Lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Lá vem o prefeito que vai cuidar da saúde das famílias de Foz. Está segurando meu coração, você viu que o meu coração está batendo forte, né? Se você botar aqui, pode botar mais ainda. Então tá. Deus te abençoe, tá bom? Vou contar com vocês. Vamos trabalhar. Começa agora o programa Ayrton José Prefeito. O prefeito do povo. Você já conhece as propostas do Ayrton para a área da saúde? A prioridade, transformar o hospital municipal em hospital universitário. Hoje eu quero falar com você sobre o nosso hospital universitário. Ayrton, o que é isso? É o processo de federalização. Quais são as vantagens que nós temos? Várias. Por exemplo, alta complexidade e também teremos a maternidade. Além disso, vamos saltar de cerca de 300 para mais de 500 leitos que é praticamente construir um novo hospital na cidade. Por outro lado, vai sobrar mais dinheiro pra gente investir na saúde de base. Esse é o meu prefeito. Novas soluções para os velhos problemas. Então, também vai sobrar dinheiro pra construir o tão sonhado pronto atendimento infantil para cuidar das nossas crianças. Tá no plano do Ayrton. Ayrton, o cara da TV, agora na prefeitura, vai melhorar a saúde da nossa gente. Escuta só mais estas duas ideias. Tem duas unidades de pronto atendimento, uma no Morumbi e outra no Jardim das Palmeiras. Nós vamos lutar pela terceira e ela será construída na região sul da cidade. Teremos ainda a policlínica. Somado a isso, vamos fortalecer a estrutura nas unidades básicas e nas unidades de saúde da família. O Ayrton também vai investir em tecnologia para levar saúde a toda a nossa gente. Eu vou investir muito na telemedicina, mas ela não vai substituir a medicina tradicional. Nós vamos melhorar e adequar as estruturas, especialmente das UPAs. garantindo que você tenha o atendimento relativo aos exames no mesmo local onde a consulta é feita. Tudo bem? Eu tô bem agora e vou ficar melhor se você me ajudar. Vai, se Deus quiser. Que você ganhe. Amém. Que você seja um prefeito aqui. É quarenta. Colheção pode toda a gente. PSB, Avante, Federação Brasil, Esperança e PDT. Ayrton José Prefeito, quarenta. Começa agora o programa Zé Elias Prefeito e Leandro Costa Vice. É quarenta e quatro. Zé, 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 Zé e Leandro. Moro esteve em fós e junto com o Zé e o Leandro trouxe a energia da turma quarenta e quatro pra cidade. Não faltou alegria, compromisso e uma certeza. Moro aprova e apoia as propostas que o Zé e o Leandro vão tornar realidade. Combate a corrupção, saúde espalhando vida e chega de fila na educação. Vem com o Zé. Zé, 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 Zé e Leandro. Zé, 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 Zé e Leandro. Zé, 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 Zé e Leandro. Zé, 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 Zé e Leandro. Olá, eu sou o Sérgio Moro e eu peço o seu voto para o Zé, Zé, Zé e Leandro. A união faz a fós. Vote quarenta e quatro. Zé e Leandro na prefeitura é a cidade pensando em você. Quarenta e quatro é o melhor pra fós. Termina agora o programa Zé, 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 Zé e Leandro, prefeito e Leandro Costa vice. Vote quarenta e quatro. Começa agora o programa Samis Prefeito quarenta e cinco. Propostas. Energia solar nas escolas e cemês. A nossa rede educacional tem um gasto mensal de quatrocentos a quinhentos mil reais com energia elétrica. Ao implantarmos o sistema de energia solar nas escolas e cemês, estaremos gerando uma economia anual em torno de seis milhões de reais. Teremos mais recursos para investimento em tecnologia e infraestrutura. Além disso, vamos promover a sustentabilidade e ampliar os nossos cemês e escolas. Propostas, programa multidisciplinar. Para que o seu filho conquiste esse novo mundo com sabedoria, é preciso pensar também na professora. Iremos inserir na rede educacional da nossa cidade uma equipe permanente de saúde ocupacional que realizará avaliações periódicas com todos os profissionais. Desta forma, estaremos fortalecendo as práticas pedagógicas, capacitando os professores e disponibilizando ao seu filho o ensino de qualidade. votos, prefeito, quarenta e cinco. Termina aqui a transmissão do horário eleitoral gratuito. O programa do horário eleitoral gratuito. Retornamos agora com a nossa programação normal.